Olá, sou o Gigo Blues e o vídeo da semana nós vamos falar de uma música muito bacana, muito bonita mesmo dos anos 60 A música de Simon Gerfungel, Skabor Fair, que está no tema da novela da Sete, uma versão muito bonita também Então pra isso nós vamos utilizar uma gaita diatônica em ré pra ficar no tom original da música Eles fazem, eles tocam essa música em mi menor Então eu vou usar a gaita em ré pra tocar na terceira posição, tocando em mi menor Aquela escala que nós já vimos ali no canal, que vai do 4 ao 8 aspirado ou do 1 ao 4, beleza? Eu vou fazê-la aqui rapidinho, o teminha, e depois vamos fazer um passo a passo, vamos lá Olha lá como é que ela fica Um tema simples, onde a gente vai abranger aqui Aqui a técnica de um vibrato, podemos usar também o vibrato de mão, o vibrato gutural E a gente vai fazer o choro, né? No 4 aspirado e no 6 aspirado a gente pode fazer o choro da gaita, ok? Então vamos num passo a passo aqui A primeira frase é essa aqui, ó Eu já entro no 4 aspirado, né? Fazendo dois choros Escorrego pro 6, a gente pode usar aquele glissano, né? Correr do 4 ao 6, ó Pra poder dar esse efeito mais ligado, beleza? Então tá Segunda frase, onde ele começa no 6 aspirado É o mesmo esquema lá Sempre procurando ligado Então começa no 6 aspirado, ó Então faço o 6 aspirado 7 soprado 8 aspirado Vem pro 7 Soprado 6 aspirado Escorre pro 7 Aspirado 6 soprado E finalizando o 6 aspirado, né? Olha lá, de novo Segunda frase Né? Ok Agora a terceira frase Que nós vamos entrar já no agudo Vamos lá pro 8 aspirado, né? Vamos fazer ele 3 vezes essa nota, né? Prestando bastante atenção Pra não sugar o 8 Pra nota não fechar Tá, ó É muito importante fazer esse finalzinho mais rapidinho, tá? Vamos lá 8 aspirado Finalizando o 4 soprado E volta a primeira frase Que agora pra finalizar, né? Então essa quarta frase Que é igual a primeira, né? Né? É, tem uma diferençazinha ali Porque eu uso um 4 soprado ali Que na primeira frase eu não uso, né? Mas você viu que é o mesmo esquema Ok? É um tema simples Que é muito bonito de tocar E ela é repetida durante a música toda, né? Nisso você pode praticar o que? Fazer uma coisa mais chorosa Poder explorar aqui Então o vibrato de mão Dar uma sujada na nota No 4 aspirado, né? Tá? Então a gente pode valorizar essas notas, né? Ok? Vamos ver como é que fica isso Com o som de fundo? Então curte isso aí Vamos ver como é que fica isso aí Então vamos ver como é que fica isso aí Então vamos ver como é que fica isso aí Então vamos ver como é que fica isso aí Beleza? Curtiu? Viu como é que é? Tesão, não é mesmo? Então vamos aprender mais essa Vamos detonar Tocar gaita Que é demais Se curtiu Dá um like lá Compartilhe Se inscreva no canal Mostre para os seus amigos Comente Fale comigo Que eu estarei lá respondendo para você Ok? Muito obrigado E aí